E com os mesmos erros de sempre, segue a sina. O tricolor paulista não consegue vencer no início do Brasileirão. E assim foi no Brasileirão 2022, tá? O técnico troca mal, substitui mal, deixa os jogadores pregados em campo e aí o time cede o empate no segundo tempo. Veja nossos comentários da partida e os gols de Flamengo 1, São Paulo também. Vem comigo! Olá, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de todo o Brasil. Você que é flamenguista, você que é corintiano, palmeirense, torce pra Ferrinha, pro Santos, as Cireias da Vila, também lá pras gorias coloradas, as gorias gremistas, tá? Pro Real Brasília. Nós estamos aqui pra divulgar o futebol feminino. Portanto, peço pra você aí, encarecidamente, que antes das nossas informações desse jogão de bola hoje, que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E se você chegou agora, deixa essa moral pra gente aí. Deixa a sua inscrição, tá? Que assim você ajuda o nosso canal a subir nas tabelas. E, claro, você também deixando seu like, você mostra pro YouTube a importância que é o conteúdo do futebol feminino. O YouTube pega esse vídeo e demonstra pra outras pessoas que buscam o mesmo conteúdo. Portanto, ajude a divulgar o futebol feminino e ajude também o nosso canal a subir nas tabelas. Conto com você, tá certo? Pois bem, gente, vamos lá então, tá? Vamos aí falar pra vocês desse jogo de bola entre Flamengo 1 e São Paulo 1. O Flamengo e São Paulo empataram de 1 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro na noite dessa segunda-feira no Rio de Janeiro. A partida foi agitada com chances para as duas equipes, tá? Que abusaram nos erros à frente do gol, principalmente de São Paulo. O Tricolor saiu na frente com um gol de cabeça marcado por Pardal aos 8 minutos. Com vantagem, a equipe paulista criou algumas oportunidades, mas pecou nos momentos decisivos. Principalmente com a Micaele, que teve pelo menos duas boas chances. A etapa final foi mais própria para o Flamengo, que pressionou o adversário e conseguiu empate aos 21 minutos com a gol da Gica, a lei do ex. Eu que torço tanto pra essa menina, né? Ela marcou o gol merecidamente. Gica, parabéns, tá? Eu sou seu fã e torço muito pela sua carreira, tá? Não foi porque você marcou um gol contra o São Paulo que eu vou aqui de jeito nenhum, tá? Você, pra mim, é muito importante. Te admiro muito pelo seu trabalho, você e a sua família. E parabéns pelo gol, tá? Ela deu um chute fora da área e a Carla aceitou, né? E assim como o São Paulo, no primeiro tempo, o rubro-negro teve chance de virar o confronto, mas parou na marcação São Paulina. As equipes voltam a campo para a segunda rodada no Brasileirão apenas na segunda-feira que vem. O Flamengo encara o Crespon no próximo domingo às 15 horas. O Flamengo vai lá enfrentar o Crespon fora de casa. E o São Paulo recebe aí de vez agora o Real Brasília às 17h30 na próxima segunda-feira. Pois bem, gente, antes de dar a nossa opinião da partida e os comentários, veja aí os gols de Flamengo 1, São Paulo também 1. Veja os gols. Primeira rodada do Brasileirão Feminino de 2022. O Tricolova até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Logo aos oito minutos, cobrança de escanteio da direita pela Dani. Ela cobre e a Pardal sobe para o marcar. Gol de estreante, gol da Pardal. Reveja aí o gol do Tricolo, o gol da Pardal. Flamengo 0, São Paulo 1. É, mas diz a lei que não faz. O Tricolo pede bastante gol no segundo tempo. Um castigo porque a Dani sai mal na linha da defesa. Pede agora para a Lidiane que toca para a Gica chutar no cantinho da cara. É a lei do ex, funcionando um castigo para o Tricolo paulista. Fim de jogo. Flamengo 1, São Paulo também 1. Pois bem pessoal, está aí os gols então de Flamengo 1, São Paulo 1. Pela primeira rodada do Brasileirão Feminino de 2022. Último jogo da primeira rodada. Último jogo, o São Paulo foi jogar em casa pela terceira vez, né? Desde que entrou na Elite, o São Paulo não consegue vencer na primeira rodada do Brasileirão. Lembrando, né, a vocês, o pessoal que informa aí nas redes sociais os resultados errados. Gente, quer informação sobre futebol feminino é só curtir o vlog do Franco, só assistir os nossos vídeos. O último jogo de São Paulo e Flamengo em 2021 foi 3x0 com 3 gols, com 2 gols da Duda e um da Micaela de pênalti. Em 2020, São Paulo ganhou de 3x1 lá no Rio de Janeiro também. Lá no Rio de Janeiro, o último foi aqui na Arena Barueri. E em 2020, lá no Rio de Janeiro, o São Paulo ganhou de 3x1 com 2 gols da Jaqueline e um gol da Glaucia. Tá aí os vídeos aí no nosso canal, pessoal. Pessoal que informa aí nas redes sociais os confrontos errados entre São Paulo e Flamengo. Nossa, gente, você vê cada coisa errada aí. Então tá aí o nosso canal, gente. É só assistir pra você ficar bem informado sobre os jogos do Tricolor. É simples assim, né? Melhor do que dar informação errada. Na verdade, é aquela coisa, né, gente? A gente só fala aquilo que a gente tem certeza. Quando a gente não tem certeza, não é melhor nem comentar, né? Pois bem, pessoal. São Paulo entrou em campo com a Carla, Giovana, a Thaís Regina, a Pardal, que fez um gol, a Dani, Formiga, Maressa, Iaiá, Micaele, Chacha e a Naná. Pois bem, gente, primeiro tempo, São Paulo indo pra cima do Flamengo. O Flamengo não jogou bola. Sinceramente, o Flamengo, eu esperava que pelas contratações da Thaísa, né, que pra mim foi a melhor em campo. A Arlene saiu machucada, mas a Thaísa foi a melhor em campo. A Cris, do São Paulo, não ouvi em campo, não ouvi nem o nome da Cris em campo, pra dizer a verdade. Então, o Flamengo não jogou bola, certo? E o São Paulo pecou pelos seus próprios erros. Perdeu muitos gols, gente, muitos gols. Meu Deus do céu, a bola queimava nos pés da Naná, a jogada queimava, acabava a jogada nos pés da Naná, que no final do ano terminou uma temporada boa no final do ano passado. A Iaiá não divide bola, ela foge de dividir bola. Você não vê a Iaiá dividindo bola, gente. Pode olhar o jogo, porque senão vocês vão pensar que eu estou perseguindo. Não é. Olha o jogo, gente. A Iaiá não divide uma bola. Nossa, como eu gosto do futebol dessa menina, mas, sinceramente, precisa de um banquinho na Iaiá, pra ela ficar espeta, né, gente? Olha, tá muito acomodada, sinceramente. O São Paulo fez 1x0 aos 8 minutos com um gol da Padau, a estreia de Padau. É um gol bonito, né? Parabéns, Padau, estreia com estrelas, né? Então, é uma zagueira que vai ajudar muito o tricolor. Mas o nosso ataque, sinceramente, a Micaele não estava bem hoje, apesar que foi as melhores jogadas, veio dos pés da Micaele. A Micaele jogando bem é uma coisa. Ela jogando mal, eu prefiro ela do que algumas que estavam ali em campo. Mas aí, no segundo tempo, o que ele fez? Ele tirou a formiga. Formiga com 44 anos, dando um show nas novinhas, né? Com raça, determinação, tá? Você não vê a formiga correndo no campo inteiro, mas ela sabe se localizar em campo. Ela tá no local certo, na hora certa. Aí, ele me tira a Mareça e colocou a Maglia, né? Então, já mudou um pouco o sistema do time. Já mudou um pouco. O time já perdeu um pouco bem de campo, certo? Aí, pra piorar, o São Paulo, tantos gols perdidos. A Iaiá perde um gol, cara a cara. A Micaele perde gol. A Naná, como eu falei, a bola queima nos pés dela. A Chacha perdeu o gol. Foi bem. Aí, o Flamengo não quer nem saber. Quem não faz, toma, né? E a Dani, pra mim, a pior em campo, né? Aliás, gente, cadê a Fepa Lemos? Cadê a Fepa Lemos? A lateral da seleção brasileira. Será que ela machucou? Será que ela tá machucada? Que não é possível ter uma Fepa Lemos no time, no banco. Não é possível, entendeu? Com a Dani lá jogando. A Giovana, eu até concordo. A Giovana tem um apoio no ataque muito bom. Mas a Dani, gente, a Dani errou demais. O ponto fraco do São Paulo foi na Dani. O ponto fraco do São Paulo foi na Dani. Aí, ela foi tentar sair com a bola. A Leidiana simplesmente, sabe? Nem simplesmente pegou a bola. Você falou, dá licença. Pegou e tocou pra Gica. E a Gica matadora. Não perdoa quem com essa Gica sabe. Que ela tem faro do gol, né? Uma jogadora nata. Que o São Paulo não soube aproveitar. Claro, o Flamengo viu potencial nela e leva ela embora. Entendeu? Então, empatou merecidamente o golaço da Gica. Ela não dava pra Carlinha defender aquela bola, né? Entendeu? A Carlinha já tava sendo enganada porque a bola tava na direita. E aí, a Dani perdeu, né? Aí, destabiliza tudo, né? A Dani entregou a bola nos pés da... Eu não perdi. Ela entregou a bola nos pés da Leidiane. Pelo amor de Deus, gente. Tá? Podia colocar a Mimi ali. Mas... E a Fê Palermo, gente? Ele percebeu que a Dani não tava jogando nada. Ele tirou e colocou a Clarinha. Né? Bem, melhorou um pouco com a Clarinha lá. Mas o time continuou pecando aí do meio de campo pra cima. A Mareça não tava bem hoje. Eu acho que ela sentiu o jogo. Certo? Você não viu a Mareça. Aí, do meio pra frente, então, gente. Meu Deus do céu. E olha o que ele me faz. Ele me tira a Mareça e coloca a Isa. Aos 42 minutos do segundo tempo. E cadê a Joyce, gente? Cadê a Joyce? Quase que eu liguei pro Thiago Viana pra ele mandar um vídeo da Joyce pro Lucas Piscinato. Não é possível. Tá? Ela precisava fortalecer o meio ali que o Flamengo tava crescendo. Nada contra a Isa. A Isa, o tempo que ela jogou, ela jogou melhor do que a Naná. E jogou melhor do que... Jogou muito mais que a Naná. E muito mais que a Iaia. Que, pra mim, foi as piores junto com a Dani do jogo hoje. Certo? Então, mas aos 42 minutos, coitada da Isa, né? Tinha que ser mágica. Aí, também, aos 25 minutos, ele me tira... Do segundo tempo, ele me tira a Chachá e coloca a Travalão. Não mudou muita coisa. Tá? Porque a Chachá era uma das menos piores ali no ataque. Era a Chachá. Né? Mas, aonde estão as 10 contratadas? Porque, olha, só entrou hoje a Pardal, né? A Maglia, que entrou no lugar da Formiga, tá? A Chacha, né? E mais nada. Né? Mais ninguém. E a Fê Palermo, gente? Né? Uma jogadora que eu admiro. Muito. Lateral de seleção brasileira. Não é possível que essa menina tava no banco. Ela só pode estar machucada. Pra que que você me contrata 10 jogadoras? Cadê a Thais Laine? Né? Que veio lá do Ceará. Né? Cadê a Duda Serrana? Que disse que comeu a bola no treino. Né? Será que essas meninas treinaram pior do que a Iaia e a Naná? Não é possível. Não é possível, gente. Mas mesmo que tenha treinado, pô, era um pouquinho a divisão pra ver que a Iaia e a Naná tava estrovando. Meu Deus do céu. Qualquer técnico, qualquer bobo que não entende futebol, eu não entendo futebol. Né? Porque depois do que eu vejo hoje, eu acho que eu não entendo de futebol, né? A Iaia não divide bola. A Naná, a bola chega no pé dela, a bola parece que fala, olha, eu não quero saber de você. E vai embora. Meu Deus do céu. Cadê a Cacau? Né? Será que a Cacau treinou tão mal assim, pior do que a Naná? Tá? Não é possível, gente. Ainda tem a Thais Lani. Ainda tem a Duda Serrana. E ele me tira a Maressa e coloca a Iza. Falou assim pro Flamengo, olha, você quer ganhar o jogo? Já tá empate. Então eu vou tirar a Maressa e colocar a Iza. Nada com a Iza, que a Iza, como eu falei, a Iza jogou mais do que a Iaia. É nada, mas aos 42 minutos. E outro com o Flamengo indo pra cima. Você que tá aí. O que você faria? Você reforçava o campo, o meio de campo, né? Nós temos gente lá pra substituir. A própria Memei podia jogar ali no lugar da Maressa? Ou então a Joyce? Então contratou 10 atletas pra enfeitar o banco de reserva. Porque o nosso técnico continua com aqueles mesmos erros de sempre, né? Eu não quero falar muito, porque senão vão falar que a gente tá... Gente, não é perseguição, não. Mas é o que a gente vê. Não é possível, cara. Não é possível. Eu não entendo nada mesmo de futebol. Pois bem. Então tá aí, tá? A minha opinião sobre esse jogo de Flamengo 1-SP. Também 1. Quase que eu tava até torcendo pro Flamengo virar o jogo, porque pelo menos acordava um pouco o time, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pois bem, vamos aos resultados da primeira rodada. Na sexta-feira, na abertura da rodada, o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro por 2x1. No sábado, o Corinthians ganhou do Bragantino 2x1. Sorte, hein? O Corinthians teve uma sorte, né? O Arthur Elias arriscou colocando a jogada. Apesar que também as outras jogadoras titulares do Corinthians estavam todas lesionadas, né? Mas o Corinthians teve sorte. O Red Bull Bragantino entregou os dois gols pro Corinthians, né? O São José ganhou do Havaí pro 2x0. E o Internacional ganhou do Crespon de 2x1. Aí no domingo, o Real Brasília deu uma surra no Santos. 3x1 lá no defelê. O Cruzeiro empatou com o Grêmio 0x0 lá no Sesc Alterosas. Um detalhe, gente. O Grêmio jogou apenas com uma reserva, a goleira reserva da Lorena. Só. Porque deu uma crise de Covid lá na equipe. Só levou uma reserva e foi uma reserva goleira. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu sair com empate lá em Minas Gerais. E aí no domingo, a Ferroviária ganhou 2x0. Dois Marques esperava mais da Ferroviária, né? Que contratou umas ótimas atletas. Mas também pode ser a questão do primeiro jogo, né? Ferroviária tá com timão, gente. E finalmente hoje, né? Esse jogo aí que eu tava ansioso. Tô assim meio decepcionada. Aí você fala pra mim, mas perdeu. Você tá chorando, o time não perdeu. Gente, quem assistiu o jogo, vê que foi como o time jogou. Porque o Flamengo não jogou bola. O Flamengo não jogou bola. O Flamengo foi, melhorou um pouquinho a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Até aí o Flamengo tinha jogado bola. Só dava São Paulo. Aí levou, pecou pelos erros. E aí a Gica, promissora, jogadora, quem sabe aí vê os nossos vídeos aí. Os gols da Gica, né? Então a Gica fez a lei do ex merecer. Pois bem. Então agora vamos passar pra vocês aí os jogos da próxima rodada. Que eu e o Jorge vamos dar uns palpites nessa terça-feira, na nossa live, pra discutir essa primeira rodada. Então a segunda rodada é no sábado. Vamos ter aí Grêmio e Palmeiras. Red Bull Bragantino e Ferroviária. E no domingo, o Santos recebe o São José. O Havaí recebe o Cruzeiro. E o Crespon recebe o Flamengo lá no Abadião. Também no domingo, o Smac Internacional. E na segunda-feira, às 17h30, nós temos São Paulo e Real Brasília. Lá em Cotia. Bem, se esse jogo não for transmitido, eu só espero que o São Paulo tenha um pouco de respeito com os torcedores e pegue a SPFC TV pra transmitir esse jogo pra nós, torcedores. Porque as outras equipes, todas transmitiram. Todas. Sem exceção. Espero que o São Paulo, que tenha uma ótima televisão, um ótimo site de transmissão, que dá essa alegreira pros torcedores. E encerrando a segunda rodada, o Clube Atlético Mineiro recebe o Corinthians lá no SESC Alterosas. Pois bem, gente. Com esses resultados da primeira rodada, ficou aí, ó. Real Brasília tá em primeiro com três, né? Por causa da diferença de gols, três gols, né? E a Ferroviária em segundo com três. Também em segundo, São José com três. Corinthians Internacional com três. Palmeiras também com três. Aí em sétimo tá o Flamengo e o São Paulo, né? E aí em oitavo tá o Cruzeiro e o Grêmio. Tá aí, então, pessoal, os resultados aí dos jogos da primeira rodada, o jogo de São Paulo e também os próximos jogos. Nessa terça-feira, às 20h, eu e meu amigo Jorge Araújo vamos estar aqui pra debater essa primeira rodada. Mas aí, claro, né? Já dá os nossos palpites pra segunda rodada. Você aí acertou os palpites da primeira rodada, não? Porque nós, na última live, a gente participou aí com os seguidores conosco aí. Cada um deu seu palpite. Eu acho que eu errei todos, viu, gente? Pois bem, gente, vou ficando por aqui. Então, desejo a todos aí uma ótima e maravilhosa semana. A gente se vê aí nessa terça-feira, às 20h, na nossa live, tá? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos o vídeo. E se você chegou agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dê essa moral pra gente aí. Ajude a divulgar o futebol feminino. Tá ok, então? Uma maravilhosa e abençoada semana a todos. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui! Fui!